Carimira, sorte, fazendo a sua felicidade, a sua sorte tá aqui. O Maracão 24, o Maracão 24, o Maracão 24, o Maracão 24, o Maracão 24. O Maracão 24, a cozinha tá aqui, tá, a cozinha tá aqui, tá torcendo como você. O Maracão 19, o Maracão 19, o Maracão 24, a sua felicidade surgindo. Alô, você me juazeu no д⁄ध, bom dia. O número 19 é norte do seu título. Carimira, sorte, 35 números de rap. Já temos agora o coração batendo mais forte, o título pelo número da sorte. O coração batendo forte pelo número da sorte, o batendo mais 15 mil reais, o bolso, gente. Marquinha 14, Marquinha 14, Marquinha 14, subindo. O bando número 14, lembrando que no próximo domingo, Tony, tem o Onix Joy mais 15 mil reais. O Onix, R$100,00, o reage, o Onix Joy mais 15 mil reais, o bolso, ouço. Marquinha 14, 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 Marquinha – Qualquer momento pode ter venhador! – Aguenta, o coração da questão da felicidade! – Em qualquer linha da sorte, a gente mata um jogador, a gente mata um jogador, a gente mata um jogador, a gente mata uma vez, até lá uma vez, até lá, ainda não vem! – Parou! Parou! Parou, parou, parou! – Parou! – O venhante é a dor, que a linha da sorte! – A gente tá indo em cidade, Matoalelo, tem pessoas felizes da vida. S10, que é que me é um saved in. – E olha quem tá chegando aqui, Matoalelo, ele mesmo! Doutor Moisés, a tão aguardada presença do Doutor Moisés, com os nomes dos ganhadores, e são três ganhadores, podemos divulgar Doutor Moisés? Podemos divulgar. O Doutor Moisés aqui tem o título de número 100.356. A letra não acabou não, Doutor Moisés, vamos tentar descobrir o dedinho, dá para ver já o nome da cidade, é ganhador da Cidade do Parro! Alô, você do Parro, bom dia! Irã Teotônio, acho que é isso, né? Ferreira, talvez, aqui. Irã Teotônio Ferreira, vou mostrar para vocês aqui o ganhoto da rua Parla de Búrcio, Centro do Parro. Aldelice foi a vendedora pequena de Tônia. ...também dividida, se devemos ouvir mais mais de um quilômetro mais 15 mil reais. O tipo de cartaz da Sintima do Centro de Marrião 607. E é palavras da manhã, Doutor Moisés, da manhã de Mourdes atravessa Edmã, tem cheiro a ferre. Muito boa vista, Doutor Moisés, a longadeira está aqui na minha mão, o campeão do Carime da Sorte. E quem vendeu? Mas quem vendeu? Mas quem vendeu? Mas quem vendeu? Tá aqui na minha mão. E aí, o Carime do Carime do Carime do Marrião, o Marrião do Marrião! Tá certo! Grande abraço, pessoal de Labras! Agora o terceiro ganhador vem com o título de número 117 mil, 921, e é da cidade de... Jumazeiro! 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 Francisco José do San... Ganhador também de Jumazeiro, Cone! Ok, Marco Valério, aqui a felicidade do meu amigo não para, porque o Carime da Sorte lá dentro da sua...